Fala galerinha do YouTube, que tá fazendo a Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem de Casa Trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, como você remove o farol dianteiro, tá bom? Do seu Fiat Argo ou Cronos, beleza? Antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like Isso me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Primeiro de tudo aí galera, você precisa remover o para-choque dianteiro Beleza, ó, para-choque dianteiro Vai aparecer um vídeo aqui em cima, do seu lado direito Onde eu ensino passo a passo como remove o para-choque dianteiro desse carro, beleza? Depois que você removeu, é bem simples, tá? Então galera, quando você for começar a remover ele Tem esses dois parafusos 10 que ficam aqui em cima, que são visíveis, tá bom? Aqui embaixo, por isso você precisa remover o para-choque, tá? Que ele fica aqui, ó, embaixo do para-choque, tá bom? Esse parafuso E aqui na lateral, embaixo, ó Tem mais um parafuso também, ó No total de 4 parafusos 10, beleza? Esse aqui que fica escondido No caso, esse, tá? E esse Por isso você precisa tirar o para-choque Que também ele fica, ele causa bem certinho aqui embaixo Tá bom? Cuidado Aqui, ó Na hora que você for tirar Com essa travinha aqui em cima, tá? E essa outra trava aqui também Beleza? Tirou os parafusos Saca, tira ele dessas travas E puxa para frente Beleza? E não esquece De tirar aqui o chicote Tá? O plug, no caso, né? Da fiação elétrica É só você Apertar E puxar para trás, ó Você aperta aqui, ó Embaixo Apertou E puxa ele para trás Super simples E fácil Tá bom, galera? Inscreve no canal Dá aquele like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo